Dois homens tentaram lançar ovos contra o político e ativista brasileiro Jean Willis, que participou esta terça-feira numa conferência na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O ex-deputado federal do Rio de Janeiro, assumidamente homossexual e defensor dos direitos da comunidade LGBT, desistiu do mandato em janeiro e decidiu exilar-se na Europa, depois de receber várias ameaças de morte no país de origem. Na intervenção em Coimbra, Willis afirmou que a homofobia ajudou Jair Bolsonaro a chegar à presidência do Brasil e pediu ao chefe de Estado português Marcelo Rebelo de Sousa para limitar as cortesias com o homólogo brasileiro. No exterior, duas centenas de manifestantes antifascistas opuseram-se a uma dúzia de pessoas que participavam num protesto contra a visita do Willis convocado pelo Partido Nacional Renovador.